E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta com mais um vídeo de Tales of Vesperia Vamos dar continuidade de onde paramos Estamos aqui na parte 2 E vamos lá, olha os cavalheiros voltaram Era gol, você se deu mal aí meu amigo E é isso aí, estamos aqui de volta E aí meu amigo, o que está acontecendo aí na cidade? Se um homem como esse par de poder, nem ligo É realmente, o cara é um bem bostão mesmo E você? O Barbos morreu, cara E você, moça, está aplaudindo aí o que? Ah, está fazendo propaganda da tua loja Não vou acreditar em que vocês se desculpem Eles estão se desculpem E eles estão se desculpem E eles estão se desculpem Eles estão se desculpem Eu sou o nome do Anamoto do Anamoto Eu não vou acreditar em que vocês se desculpem Eu não vou acreditar em que vocês se desculpem Você é o Flamengo Eu não vou acreditar em que vocês se desculpem É, se deu mal viu Eu não vou acreditar em que vocês se desculpem Eu não vou acreditar em que vocês se desculpem Eu não vou acreditar em que vocês se desculpem Eu não vou acreditar em que vocês se desculpem Eu não vou acredita em que vocês se desculpem Já estou indo para você. Vou voltar. Isso não. Por isso não há problema com outras pessoas... Não há problema essa pessoa. E esta é uma coisa legal. Sejam bem, Lapidão. O que é isso? A bolsa de Carol, parte 2, vamos lá. 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 Eu acho que é isso, né? Se você quiser voltar ao Não sei se eu tenho tempo para hermosar a glória. Sim. É verdade. Na verdade se você tem que comprar uma rota deивалia com os cantos de Varlbosa. E a precisão da importância das pessoas da cidade, sem que não se gostasse desse motivo, e então você vai comprar um paulo. E vamos comprar um mesmo pediço e comprar um papel. Tá vendo? Filho da mãe mórbido. O cara é podre demais. É, Fui. Ele nunca vai punir uma pessoa sequer como o Ragu. Não é terminado, não é? Para mudar isso, você vai mais para cima, não é? É, é. Mas... Há muitos pessoas que vão se desculpar. Não se desculpe. 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 E... Exatamente. Vou fazer as coisas do meu próprio jeito. Eu estou sendo fora da lei. De que forma, hein, Yuri? De que forma, Flynn? De que forma, Flynn? Se você está nos cavaleiros, você fica preso. Ah, Flynn. Você está fora da lei. É fora da lei. Já era. Não se desculpe. Não sou devia ter este mundo, não é o resignante que for. De que pareça o seu coração. Não nunca se desculpe. De que pareça que era o seu coração. While ele era tão parecido. Não se desculpe para que o seu coração seja era brasileiro. Não, o que está no inimigo, não nos esquecer. Opa! 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 A CIDADE NO BRASIL E aí? O que é Deinomus, cara? Olha os dentes de ouro dele. É, Yuri. Tem justiça e tem justiça. Lapido. Ajudante expiatório. Mano, muito louco esse jogo, cara. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, se Lee se vai embora... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, vamos lá para ir para a cidade. O que é isso? O que é isso? Hum... Que jovem. Porque se juntarmos uma equipe, as pessoas que são capazes de entrar em uma equipe. Sim, sim. Esse cara já foi punido. Já foi punida. O que é que está acontecendo? Estou fugindo. Vamos lá. Vamos lá. Estou procurando muitas coisas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Veja. O Karol, o que é que vai fazer? Eu sou a guild. Eu quero criar uma equipe com Yurie. Eu não acredito que não há nada. Eu quero criar uma guilda. Eu quero criar uma guilda. Eu não acredito que não há nada. ...Rimeis... ... ... ... ... ... ... ... Então, vamos lá. Ah, você não pode chamar de Diori? Sim, parece que ainda está dormindo. Sim. Então, vamos lá. Sim, vamos lá. Sim, vamos lá. Yuri, você está acordado? Estou com a Estela e a Rita. Ah, sim. Agora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É o idiota do Yuri. Não é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Oh, você que explodiu. É um monstro? Yuri! Carol! O que é isso? Você sabe? Sim. Eu também não vi uma coisa assim. Vamos lá. Vamos, Carol! Ah, espera aí! Uma bagunça depois da outra. E aí Tá, que isso? Você tá sabendo alguma coisa, menina? Para de chorar Você quer sua mãe? E você, velho? O que que tá acontecendo? Vamos lá ver o que que tá acontecendo Olha o Flynn ali O que que tá acontecendo, Flynn? O que que tá acontecendo, Flynn? Que maluco Ela tá curando as pessoas, cara Ela tá curando as pessoas, cara Que maluco Ura, eu vou fazer os inimigos do Heraclis. Eu vou fazer um inimigo do Heraclis. Eu vou fazer um inimigo do Heraclis. Eu vou fazer uma mão. Tanto que isso, eu vou deixar o seu inimigo. Eu vou ser da normalidade. Mas o que você tem de dizer? Você... Quem que espantou ele? Eu... Héraclês? Não vai lá! Eu vou sair para a cidade e continuar o caminho. Ah? Se você voltar para o Teto, vá para lá. Eu vou escolher a Estel. Eu... Eu quero ir para a cidade. Então, eu quero ir para a cidade. Então, eu quero ir para a cidade. Ah! Ah! Ah... Uau! Ah! Ah! Hum... Ah! O que é isso? Você diz isso. Não se preocupe. Vocês são primeiros. Vamos, rápido! Ah, você é uma garota. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você espera, Yuri. E também, a Seride. Você tem que ter um problema. Desculpe, Fren. Eu... eu não posso voltar ao Teto. Eu ainda tenho muitas coisas que não precisamos aprender. Tem que ter um problema. Tem que ter um problema. É... Tem que ter um problema para o Teto. Mas... Tem que ter um problema para o Teto. Você não tinha acesso aos carros do que a Norte. Não se preocupassei com os carros de não. Você pode ter um problema para o Teto. Eu conheci isso. Isso... Então... O que é isso que ele julgou? Aêêêê, vai começar uma Guilder. O que quer você falar entre todos os quaisquer kindnesses? E aêêêê? O que é isso? O que é que você quer dizer a você? Sim, ela decidiu. Abre, não preocupada. Você pediu o mestre. E aêêê氏. E aêêêê? Você disse que materia? Não hato. Beleza, Carol. Agora, vamos lá para a cidade. Se você está com medo, os alunos vão me derrubar. Já deu tempo do vídeo, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos por terem assistido, um forte abraço, fiquem todos na paz e a gente continua no próximo vídeo. Falou, valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri